O sexo troca muita energia. As pessoas perguntam, pô, Eduardo e tal. Meu, transar com uma pessoa, você troca energia com ela por pelo menos, até seis meses, mais ou menos. A gente fica quatro meses, sete meses. Mano, e é impressionante, velho. Porque, assim, você vê que a pessoa está contaminada. Porque ela está com uma energia ruim nessa área, que é a área sexual. E se, vamos dizer, Mariazinha, ela faz o evangelho, é uma menina do bem, não sei o que, papá. Ela conheceu o Joãozinho. O Joãozinho é meio vagabundo e tal, ou usa uma droguinha, um cara meio ruimzinho e tal. Aí ele vai lá e a Mariazinha tem 16 anos, ouve esse lixo de funk a vida inteira, acha que o Joãozinho é um cara legal, porque ele tem a sobrancelha cortada. Está zoando, não tem nada que contar aqui. E aí vai lá e transa com o Joãozinho. O que acontece? A energia do Joãozinho vai para o Mariazinha. E a Mariazinha, que nunca tive problema, começa a ficar zoada. Ela transa com o cara no sábado, mas ela vai ter depressão na terça, e não entende porquê. E o Joãozinho, enquanto isso, vai transando com várias minas. Ela transa com uma mina que transa com outros caras. Então, é uma troca massiva de energia e vai contaminar a Mariazinha de uma forma extremamente vibrante, porque, na verdade, tudo é energia. Se eu chego aqui, quando eu te cumprimentei, a gente trocou um pouco de energia, mas bem pouco. Quando a gente fica conversando, a gente começa a trocar mais energia. Tudo troca energia, mas até conversar por WhatsApp troca energia. Tanto que todo mundo aqui, com certeza, já percebeu que está conversando com uma pessoa, às vezes, que está com uma energia ruim, você se sente mal, você fica com sono, você fica fraco, a pessoa está drenando a sua energia. Agora, o sexo, é a mesma coisa que uma troca de energia dessa, só que muito fixa. É como se você trocasse a médio prazo a energia. E fica mesmo. E é super difícil. Às vezes, as pessoas vão fazer tratamento, isso acontece muito comum. A pessoa fala, Eduardo, terminei com esse e tal, não sei o quê. Você vai ver, tipo assim, a menina começa a entrar no espiritismo e ela começa a fazer evangelho, a fazer as coisas certas, e ela começa cada vez a se destacar mais energeticamente do esse. Ela para e começa a olhar e vê que o cara é uma retardada. E pensa, mano, não dá pra namorar com esse cara. E acaba terminando com o cara, isso é muito comum. E aí, o que ela fala? Ela fala, meu, terminei com o cara, mas eu tomei o tal. Aí você olha, isso pode ser a distância. A energia dela está totalmente contaminada com a energia do cara, que é um retardado. Ou não é tão retardado assim, mas não está na mesma vibração que ela. Aí ela faz a cirurgia espiritual e essa energia é parte drenada e ela fica bem melhor. Mas aí, com o tempo, essa energia vai saindo, vai saindo, vai saindo. Então, assim, a galera tem que tomar cuidado, não é pelo sexo em si. Grande porcaria. O que é o sexo? Fazer isso aqui, tecnicamente. É uma coisa bem animal, na verdade. Você para pensar, parece muito animal, né? Dois bichos, né? Mas, assim, a gente gosta porque se não tivesse isso, a gente não estava aqui, né? Deus teve que colocar isso no nosso DNA para que a gente tenha essa vontade sexual para que a gente possa prosperar a espécie. Mas a penetração não é nada demais, é isso daqui, velho. Só que o que acontece energeticamente, isso é devastador. Devastador. Então, é por isso que eu falo para as pessoas, não transa com qualquer um. Não estou nem falando que não é para transar, então não tenha, mas, assim, tipo, se transa com alguém que tem energia ruim, porque ou uma pessoa egoísta, o problema é que as pessoas têm dificuldade de saber se a pessoa tem energia ruim, e é difícil mesmo, porque a pessoa não vai virar para você, oi, beleza, tudo bem, eu tenho uma energia ruim, não vai acontecer isso, né? E você, e as pessoas normalmente são falsas para caramba, então você demora para perceber que essa pessoa tem energia ruim. Eu vou contar um caso que aconteceu, isso aconteceu um tempo atrás. Uma seguidora virou para mim e falou assim, Eduardo, estou muito mal, estou muito mal, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, meu, eu não sei, eu transei com um cara, estou ruim, eu falei, bom, eu já falei que tem que tomar cuidado com isso, ela falou, não, mas o cara ia namorar comigo, o cara é super bonzinho, conheceu a minha família, eu falei, pô, aí eu comecei a me concentrar e fui ver a energia. Daí ela estava preta, de um jeito, tipo, muito suja. Eu comecei a olhar, eu me concentrei no cara e fui olhar o seguinte, o cara, aparentemente, é um cara bom, mas, na verdade, ele era pedófilo, entendeu? Ele gostava dessas coisas, ele armazenava imagens e tal, e o que aconteceu? Alguma coisa do gênero, eu não lembro exatamente a história, porque o meu espírito que falou. Então, quando o cara transou com ela, ele passou aquela energia dele para ela, e a minha filha ficou muito zoada. Ela falou que, não tinha certeza, ela transou de novo com o cara, ficou pior, porque ele colocou mais energia, e aí eu falei para ela assim, larga a mão desse cara. E eu não pude explicar para ela, porque o meu mentor falou assim, não pode falar isso, porque você vai se envolver demais na vida, não pode, essa é uma informação que você não deveria ter. Eu só falei para ela, ela falou assim, se distancia desse cara, e acabou, e ela realmente se distanciou do cara. Mas o fato foi que ela absorveu a energia do cara, que um cara que parecia ser gente boa e legal, mas que na verdade tinha uma energia ruim. Entendeu? Não, louco. Não, louco.